Tu amarraste o santo com minha roupa suada Jogaste n'água salgada, em vez da encruzilhada Jogaste n'água traudada, em vez da encruzilhada Goste de feliz e dormires demais Tudo eu venci pela flor de meus rai Foi a folha que me desces a saber E seu prazer era ver-me a sofrer Embaixo do teu colchão, peguei meu lenço suado Com três nozinhos apertados e o meu retrato amarrado Com três nozinhos apertados e o meu retrato amarrado Goste de feliz e dormires demais Tudo eu venci pela flor de meus rai Foi a folha que me desces a saber E seu prazer será ver-me a sofrer Mas eu que sou do Ogum, afilhado do coração Já despachei com o Exum, essa maldita paixão Já despachei com o Exum, essa maldita paixão Goste de feliz e dormires demais Tudo eu venci pela flor de meus rai Foi a folha que me desces a saber E seu prazer era ver-me a sofrer E seu prazer o que me desce E seu prazer é ver-me a sofrer E seu prazer é meu E sua jafete E seu prazer E seu prazer Rápido E seu prazer E seu prazer E seu prazer E meu irmão E seu prazer E seu prazer E seu prazer E seu prazer A CIDADE NO BRASIL